Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala raizeiros, estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo prático e de valor para você amigo produtor. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Matheus Barbaço. Somos os criadores da Raiz da Solução, que te ajuda a produzir 100 sacos por hectare, mesmo com veranico ou qualquer clima diverso. E hoje, no episódio daqui dessa semana, estamos com o tema Gestão Agro, com o Paulo Serracini. João, convidado muito bom. É um tema bem interessante. Vamos aprender muito aqui hoje junto com você, Paulo. E para começar, gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, seu nome, sua vivência. E só para ir quebrando um gelo aqui e aí desenrolar as perguntas daqui para frente. Joia, joia, Matheus. Obrigado, obrigado, João. Obrigado, João. Agradeço toda a equipe da Raiz da Solução pelo convite. Muito bom. Está sempre batendo papo aqui sobre o que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente se identifica e gosta. E quebrar gelo é bom, né? Para começar uma conversa tranquila, é sempre bom dar quebrado de gelo, né? A gente já deu uma risada aqui hoje. É verdade. É bom demais. Bom, eu sou Paulo Serracini. Eu sou paulistano. Sou baiano há 18 anos já, por opção. Vim para essa terra maravilhosa aqui que acolheu a gente. E hoje, atuo, tenho uma consultoria de gestão agro que só atua ajudando, auxiliando produtores rurais. É a nossa arena onde a gente conviveu muito tempo. Falar um pouco do meu background, tenho formação em administração de empresas e lato senso em gestão financeira pela Universidade Paulista. E depois MBA, gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Mas, aliado a tudo isso da formação acadêmica, teve a formação de campo, do agro aqui, de vivência em fazendas. Eu trabalhei 12 anos numa multinacional, indústria química farmacêutica. 12 anos num grande grupo da região, grupo familiar, uma grande fazenda. Modelo de onde a gente conseguiu fazer realmente uma troca muito boa em termos profissionais. E aí, em determinado tempo, eu entendi que nós precisaríamos voar um voo solo e realmente multiplicar, dividir, auxiliar mais produtores com esse conhecimento adquirido. A gente tem 28 anos de experiência. Graças a Deus, a gente começou muito novo. Senão, eu falava, pô, eu tenho 28 anos nessa cara aí. Tomara que eu não esteja como a gente fala aqui na prática. Está rodando pneu murcho isso aí, né? Enfim, eu sou casado, tenho duas filhas. Hoje, meu eixo é Barreiras Luiz Eduardo direto. Mas a gente já atende toda a região aí do Matopiba, até cliente no Pará também. E apesar da empresa ter quatro anos, tem uma equipe muito boa. É uma equipe que continua em formação constante, né? A gente fala, porque a gente também tem que aprender todo dia, né? E como você falou, a gente vai aprender bastante. Tomara que eu consiga ensinar alguma coisa, mas com certeza eu também vou aprender muito aqui hoje. Estou aqui para colaborar naquilo que vocês precisarem. Show de bola. Legal. Cara, vai ser uma aula hoje, viu, Matheus? Um tema bem importante mesmo. E que nós, como agrônomo, né, Matheus? Sabemos da necessidade dos produtores, mas nós, como agrônomo, não temos conhecimento. Então temos que trazer pessoas capacitadas, porque nós estamos batendo um papo com o Paulo aqui hoje. Eu acho que dá para a gente iniciar para o Paulo contar um pouquinho do que é a empresa Vies Gestão Agro. Certo. A Vies é uma empresa de consultoria e outsourcing. Vamos lá para o primeiro esclarecimento, que eu acho que é bastante pertinente. A gente até comercializa um produto chamado BPO, porque essa linguagem é mais comum no mercado mais tecnológico, etc. Mas a gente traduz aqui para terceirização mais fácil, que de fato é o que é. A gente está acostumado a ver terceirização já de décadas em termos de serviço de segurança, serviço de limpeza, um serviço de alimentação, numa fazenda ou na indústria, no comércio, enfim. Mas você terceirizar o teu escritório, a tua parte de gestão, é uma coisa que realmente, na verdade, é um produto que a gente desenvolveu por conta da vivência, não só a experiência anterior, mas também andando em meio aos produtores e sentindo as dores. Eu costumo falar que a Vies Gestão Agro é diferente, porque ela sentiu, no seu principal gestor, as mesmas dores sentadas na cadeira junto com o produtor. Vivenciou na prática. Na prática. Coisa que eu já ouvi de muitos profissionais de mercado, falaram assim, não, não tem MBA nenhum que dá isso aí que vocês estão passando, etc. E independente se, especificamente, onde eu tive meu desenvolvimento profissional, ou até atualmente, de quatro anos para cá, nos clientes que a gente atende e atendeu e nos próximos que viermos atender. Realmente são situações totalmente distintas. Então, a gente conseguiu formatar esse produto de forma disruptiva, que ele, basicamente, entre o planejamento agronômico e a contabilidade, a gente atende ele quase em tudo. Perfeito. O que a gente não atende é porque realmente não é a área de excelência que a gente domina. Não é a área que a sua arena, eu costumo falar. Eu atendo onde é a nossa arena, nossa equipe atende onde a gente conhece. Então, basicamente, a gente é dividido hoje em soluções financeiras, em terceirização e em consultoria. Soluções financeiras, você tem a parte de estruturação de dívida e de reengenharia financeira. E o planejamento agronômico são projetos que é uma coisa mais corriqueira que o produtor já sabe. Na parte de terceirização, nós temos a implantação de uma plataforma, que eu também sou sócio de outra empresa, da SSCrop. A gente faz todo o serviço do dia a dia do produtor, guardadas as proporções de segurança até bancos. E, basicamente, isso tudo tramita no dia a dia por WhatsApp. Então, nós temos, por exemplo, foi desenvolvido para também formatar um pouco da cultura do produtor, assentar para discutir o negócio. Então, basicamente, trimestralmente, a gente tem as reuniões como se fosse uma grande empresa que vai reunir o conselho para tratar da fazenda. O dia a dia, em termos financeiro, tesouraria, aspecto de registros de negociações comerciais, tudo isso vem para o controle da plataforma e a nossa equipe acompanha todo o processo. Então, foi um produto pensado nas dores do produtor, que normalmente é falta de tempo. Para construir equipe, a gente sabe que não é fácil. A gente vive um déficit, vamos dizer, de mão de obra em vários setores e no agro não é diferente. A gente também não está em um grande centro, que tem uma mão de obra abundante. Então, apesar de que esse produto foi preparado na pandemia, também para atender remoto. Então, por mais que, eventualmente, eu não tenha uma presença física na fazenda do produtor, que eu atendo produtores de outros estados, mas a equipe está no dia a dia com ele. Hoje, a gente tem vídeo chamada, videoconferência direto. E, logicamente, que, eventualmente, com o maior prazer, a gente visita para conhecer um pouco mais da essência do negócio do produtor. Então, foi desenvolvido desta forma, para atender isso. E a outra parte de consultoria da Viesa é onde eu tenho uma atuação mais focada em grandes negócios, em situações pontuais. Também não só grandes, mas problemas específicos. Então, você tem um problema específico que te incomoda, você precisa de alguém que consegue resolver aquilo e você não tem tempo e é uma situação estratégica para a sua empresa. Aí tem uma atuação mais focada, por minha parte. O restante, a gente tem todo o suporte da equipe, que também vem se desenvolvendo bastante, que isso é muito importante para nós, quanto empresa. Show de bola. Eu acredito que esse tema de terceirização, a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, porque eu acho bem interessante, mas eu queria que... Matheus, só para relembrar um professor que passou aqui no podcast, o Bagatelli, ele falou uma frase que vai bem de encontro com o que o Paulo falou, que é assim, a gente faz o que é bom, o resto a gente delega. Ele falou bem isso. Então, é bem isso o assunto de hoje. Eu vou guardar as justificativas para a questão, como o Matheus falou aqui, da terceirização e explicar um pouco mais, porque é exatamente isso, o produtor não precisa ser especialista em determinado assunto que não é aquilo que vai trazer o retorno para ele. Então, é que assim, como é um produto disruptivo, eu falo assim, a gente já atua basicamente dois anos fazendo esse produto, já testado, vamos dizer assim, está testado, com feedback, tudo em ordem, e a gente vem evoluindo, lógico, a gente tem toda uma situação de LGPD, que a gente tem cuidado, tem um pouco da cultura do cliente que você vai conhecer, que a gente vai falar adiante, mas assim, em resumo, a gente atua naquilo que, para que o produtor precisa ser experto naquilo? Mas desde que, logicamente, você tenha toda uma estrutura confiável, de controles e que você apresente ele também. ou gerir uma empresa, né? Sim. Olha, de forma simples, gestão a gente pode igualar ela como administração. Bom, que é a palavra mais usada, na verdade gestão é mais usada, mas vamos dizer assim, é a mesma coisa. Você canalizar um conjunto de pessoas, recursos, para que você atinja um bem comum. Isso é teoria pura, né? Na prática, isso se divide a depender de algumas situações. Você tem gestão de pessoas, você tem gestão do seu fluxo de caixa, você tem uma gestão na fazenda. Então, essa parte administrativa vai se segregando em alguns pontos específicos, porque em você falar em gestão estratégica, nós estamos falando em um nível. E aí você tem gestão também em todos os pontos que normalmente você divide ali, sei lá, operacional, tática, estratégica, enfim. Também estou falando um pouco de teoria aqui, bem básica, sem muita firula, essas coisas, porque a gente gosta de usar uma linguagem simples mesmo. Então, a gestão, ela acaba sendo, no nosso caso, com os produtores, muito associada apenas ao escritório. E que, de fato, em alguns momentos no passado, também foi observado por algumas empresas, principalmente as que têm um nível de governança maior, as multinacionais, etc., como até uma área improdutiva. Você fala, pô, eu tenho que ter o escritório, mas o escritório me gera o quê de resultado? Então, isso nos primórdios, isso tem muitos anos, era tratado assim. Quando eu comecei na empresa, lá em 1995, o pessoal, putz, como é que a gente tem um custo menor na gestão? Como é que a gente tem, como que a gente rateia esse custo para a fazenda ou para a empresa? Sempre foi olhado muito dessa forma. No entanto, com o passar de anos, visto interpretado e trabalhado como uma prestação de serviço às áreas que geram resultado, você gera resultado interno. Porque se você não tem o administrativo, alguém vai ter que fazer aquilo para você. Porque tem situações que são obrigatórias. Então, você não pode deixar de registrar sua contabilidade. Certo? Então, você pode ter um terceiro? Pode. No nosso caso, a gente, em alguns casos já acompanhei, de a gente trazer o serviço de contabilidade para dentro. E, mais especificamente, da nossa área de atuação, a gente faz em conjunto, porque você já tem um pacote de serviço e você já está com tudo interligado. Então, se você participa do planejamento do produtor, do orçamento, está acompanhando as reuniões trimestrais dele, está com os documentos, sabe o que ele precisa captar no mercado e que faz parte do nosso trabalho de soluções financeiras, para que ele vai correr para vários lugares? Dá mais trabalho, mais contatos. Então, assim, esse serviço também auxilia a gestão em ter uma evolução em termos de recebimento de informações. A gente observa que o setor contábil, e isso não falando especificamente do agro, falando de como as coisas eram feitas e que tem uma grande parcela ainda que faz da mesma forma que era feita há 20 anos. Então, isso deixa um gargalo, existe uma deficiência em termos de informação produtor. Então, tudo isso envolve gestão. Então, quando você fala de gestão e administração, a gente linka muito no agro e no escritório. Mas, como a gente estava aqui falando há pouco, até com o Leandro ali, falando sobre canal de comunicação, é um dos principais gargalos que a gente tem e que a gestão tem por obrigação em atuar. Por quê? Porque você tem a distância física, você tem o desafio do campo, você tem aquele momento que está lá o responsável técnico olhando como a gente está aqui nesse... Logicamente, nós estamos aqui gravando hoje com a chuva chegando, então, todo mundo preocupado no plantio. Mas as informações, os registros da operação, o planejamento, ele não para. Você acompanhar um previsto e um realizado, isso aí não para. Então, também a obrigação da gestão fazer esse link e buscar isso. Então, eu vejo que a gestão amplia mais do que só a administração ou só ser segregada por segmentos ou por departamentos. Então, eu entendo que tudo isso faz parte. Certo. E por que a fazenda tem que ter uma boa gestão ou uma fazenda que tem uma má gestão corre risco, vamos falar assim? Sim. Não, tranquilo. Assim, se a gente for olhar grosso modo, é muito simples porque você vai olhar pelo resultado, o que ela apurou ao final de uma safra, etc. Mas eu procuro chamar mais atenção por aquela parte do resultado que ela está deixando de realizar. E não estou falando especificamente da área que vocês são especialistas de campo, sobre potencial produtivo, sobre uso de um manejo em detrimento de outro, nada disso. Mas também pelas operações que são feitas dentro da empresa, que você tem que ter processos mitigadores de risco, processos de rechecagem, que isso é muito importante. Por quê? Em sua maioria, as estruturas são enxutas, e não estou falando que estão erradas, mas assim, onde é possível. Mas os setores, os departamentos, eles existem, mesmo que feitos por uma pessoa só. O que você tem de risco? Você tem um risco que, eventualmente, uma pessoa faz várias atividades, uma atividade é ali complementar a outra, mas que na ponta das duas você não teve nenhuma checagem de segurança no processo. Então isso é uma situação que traz um pouco de insegurança ao produtor. Então, resumir só em resultado final da safra, o sucesso ou o insucesso da fazenda, é muito simplista, né? É muito fácil. Olha, essa aqui colheu mais, gastou menos, teve um resultado melhor, uma última linha, pagou seus impostos, seus juros, etc. Tem uma última linha aqui de balanço, de demonstrativo de resultado muito legal. Mas como é que está a performance dela internamente? O que mais ela poderia ter feito de resultado que ela está deixando em cima da mesa? A gente usa muito isso, né? Alguma coisa está ficando em cima da mesa. Então, eventualmente, é um processo comercial, com uma política comercial bem estabelecida, que a gente tem que sempre olhar. Nós vivemos influenciados por câmbio, com morte, e não é o produtor que rege o preço. Você tem mercado local, mercado exterior, dependendo, nós estamos falando aqui para N produtores, N pessoas que têm, como diz, N cultivos, né? Pecuaristas também. Então, dentro desse escopo, cada processo pode apresentar um pequeno déficit. Então, é importante, da forma da gestão, a gente olhar ponto a ponto. Eu acho que isso caracteriza mais, voltando aqui à tua pergunta, o que uma fazenda tem de uma gestão melhor em detrimento da outra. É a preocupação e o zelo por cada processo que pode estar te causando um prejuízo, que às vezes é silencioso. Entendi. Às vezes, ele é uma coisa que ele não está gritando ali. Então, assim, talvez a gente use um exemplo esdrúxulo de uma pessoa que sai todo dia de casa, de madrugada, e deixa a luz de fora acesa o dia todo. Então, chegou a noite, está acesa também, um exemplo esdrúxulo que eu estou fazendo. Mas, nos processos do agro, também existem situações que você fala, poxa, mas isso aqui ele poderia ter uma performance melhor. Posso tentar dar um exemplo? Por favor. O cara que desce do trator e deixa ele ligado duas horas lá. Aí, mais a nossa língua. Para ele almoçar e voltar, vamos falar assim. Mais a nossa linguagem. Perfeito. É isso. Aí você fala, caramba, combustível ali queimando à toa, a máquina funcionando, desgaste de peça, etc. Pode ser que uma mangueira, alguma coisa esteja ali esquentando à toa, que a gente tem um clima totalmente propício para isso. Então, eu entendo assim, não o resultado, ok. A gente pode olhar para o resultado. Mas, os testes, os acompanhamentos que a gente faz internamente, eu entendo que mostram que pode ser melhor ainda. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que são vários setores, eles vão se segregando e tal. Mas, eu acredito que dentro desses vários setores, tem alguns setores que sejam essenciais para rodar o negócio. e talvez alguns que venham complementar ou talvez auxiliar alguns outros setores. Dentro do business rural, da propriedade rural mesmo. Teria essa diferença? Ou esses aqui, para uma fazenda, são essenciais e quais eles se tiver, e os outros podem ser complementares? Ou no segundo momento, esse é mais importante? Talvez esse venha no segundo momento? Tem essa diferença? Tem sim, tem sim, João. Porque assim, o que acontece? Não adianta a gente desenvolver o processo ou instalar um ERP, uma plataforma, a melhor do mundo em atividade, num produtor que não tem ainda um pré-controle, vamos dizer assim, não tem equipe preparada para fazer aquilo andar. Vai ser um investimento no momento errado. Então, o primeiro passo seria talvez uma equipe capacitada? A equipe capacitada. E é importante que a gestão tenha em mente que por mais que você não tenha a pessoa desempenhando aquele papel, como a gente deu um spoiler aqui agora há pouco, mas ele tem que ter um financeiro, ele tem que ter um comercial, que é compras e vendas, ele tem que ter um RHDP, ele tem que ter uma contabilidade. Isso são coisas essenciais. 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 Eu estou começando pelo essencial. Talvez não exista esse papel lá na hora, igual você comentou, mas alguém está fazendo esse papel. Alguém tem que fazer. Pode ser que o proprietário esteja acumulando, pode ser a esposa, pode ser um filho, uma filha, não sei, alguém está fazendo. Mas esses setores estão rodando? Ele existe? Alguém está pagando conta. Alguém está recebendo nota. Então são situações simples. Alguém está contratando pessoas e demitindo pessoas. Alguém está contratando. Então o que a gente procura indicar? Por exemplo, na questão de ser especialista em algumas situações, eu uso isso para a minha empresa. Então recrutamento e seleção. Poxa vida, tem empresas que têm feito um bom trabalho. Você vai pegar ainda daquela situação. Eu respeito quem faz isso e não estou falando que às vezes não dê certo. Mas aí você pega e fala, pô, me vê aqui uns e-mails, os currículos que eu recebi. E aí, deixa eu dar uma olhada nisso. Hoje você tem uma empresa que faz primeiro uma triagem, faz uma entrevista prévia, aí ela vai, faz, aplica um questionário, vê todas as... Já vem com, por exemplo, as preferências cerebrais da pessoa, porque existem modelos a serem aplicados. Então assim, poxa, vem mastigado para você. E quando você passa para aquela pessoa especialista, o perfil da pessoa que eu quero trabalhar comigo tem que ser assim, assim, assim. Entendo, um parêntese, não estou falando que é fácil. Não estou falando que assim, fez isso, resolveu o problema. Não, gente, tudo é desafio. Mão de obra, mercado. Mas o caminho está mais curto. Mas o caminho, pelo menos... Na verdade, eu falo assim, não é garantia que você vai acertar, mas a chance de errar, ela é um pouco menor. Porque você tentou se municiar das ferramentas que você tem disponíveis. E outra coisa, eu falo de ferramenta, esse exemplo é muito bacana de citar. Um colaborador que ganha um salário mínimo, se em 90 dias você tem que dispensá-lo porque não deu certo, o custo desses três meses, ele é mais ou menos o triplo do valor de salário dele. E, eventualmente, você tem um processo de recrutamento e seleção que custa bem menos que isso. Normalmente custa menos. E aí você fala, pô, mas eu não quero gastar para isso e tal. Aí, de repente, erra. Aí é um pouco daquela despesa ou daquele prejuizinho silencioso. Ah, eu tive que dispensar o cara ou aquela pessoa, aquela moça, porque realmente não dá. Não dá. Tudo bem. Você tomou a decisão certa em dispensar, ok. Mas na conta ali, o RH apresentou ali o... Tem ali o DARF para pagar, tem o INSS lá, o GPS, não sei o que, ok, paga aqui. Hoje tem o E-Social, no caso, para quem já... Todo mundo utiliza. Então, assim, fica simples. Vai lá, manda para a conta para pagar, pagou, aquilo vem lá na tua custo com o pessoal como rescisão. A gente orienta. Recisão. Então, assim, às vezes você chega no final do ano naquela conta, tem uma conta desse tamanho, você fala, meu Deus, tudo porque você dispensou algumas pessoas ou você tem esse processo já inserido na tua empresa que, assim, dispensa. E mais caro do que isso é a pessoa estar errada no lugar errado. Exato. Então, eu não estou falando que a tomada de decisão esteja errada. Mas você entendeu? Mas então, é um pouco de planejamento isso. Tenta fazer um pouco diferente, porque a gente orienta, não é simplesmente querer fazer diferente ou vender um serviço. Até porque a gente mesmo não faz esse serviço, mas estou dizendo como a gente utiliza hoje até para a nossa empresa. Então, é importante a gente ter essas ferramentas e poder fazer esse, como diz, essa avaliação em termos operacionais e em termos financeiros. mas falando da deportamentalização, que eu chamo assim simples ou setorização, é interessante entender o seguinte, por exemplo, controladoria, eu acho excepcional. Você ter um setor bem alinhado à contabilidade, mas normalmente ele já responde para um conselho, para um board, e na prática, isso no mercado é isso. Tem um... onde há um nível de governança bem estabelecido, tem grandes poderes de apontar situações estratégicas na empresa que realmente podem estar comendo resultado ou realmente podem estar comprometendo a performance da empresa. Mas isso, por exemplo, para quem não tem a contabilidade dentro de casa, é mais difícil fazer. Se você não faz a tua contabilidade, tem um contador dentro. Não estou falando que é impossível, estou falando que é mais difícil. Então, assim, são modelos. Entendo, aqui é bacana a gente também sempre lembrar que nós estamos falando que isso não é verdade absoluta para todo mundo, não serve para todo mundo, e aqueles... É, depende. Sempre depende. É, depende. Então, assim, a gente fala de um lado, do outro, mas é muito importante que cada um entenda o seu business, o seu negócio. Minha fazenda tem estrutura para isso? Eu prefiro, assim, a minha região, como é que ela é? Como é que eu tenho os meus pares trabalhando ali? Faço um benchmarking, converso, óleo? São vários fatores. Para resumir, o contrato de serviço que faz aí é muito simples, né? Então, dentro daquela questão do setor que você falou, tem isso. Ah, então eu consegui melhorar minha contabilidade, hoje minha contabilidade está ok, beleza. Então, agora eu quero continuar. Eu entendo mais na área agro como se fosse uma evolução. Em outros segmentos, não é uma questão de evolução. É uma questão de você ter o setor, ele vai apurar os dados, vai precisar da contabilidade, do financeiro, vai ter o... Como se diz, se uma empresa já tem normas e procedimentos já estabelecidos, ela vai pegar isso também, porque tem que ser cumpridos. A gente fala, está aí de compliance, etc. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Mas não é o caso da maioria. Então, acho que tem que ir crescendo essa parte desses primeiros setores que a gente mencionou aqui anteriormente, de acordo com a evolução da equipe e da fazenda. Para a gente lembrar também, a fazenda tem ali um nível de despesa, a quantidade de pessoas por hectare, etc. Essas coisas que são, às vezes, avaliadas, né? Mas é isso aí. Beleza. Voltando então um pouco agora na terceirização, que é um assunto que me chama muito a atenção, eu não sei se é verdade, mas eu imagino assim, na cabeça do produtor agora. Então, eu consigo tirar o escritório de dentro da minha fazenda. Não precisa ter nada dentro da minha fazenda de escritório. Vamos lá. Na fazenda em si, a gente indica, porque uma coisa que não tem como a gente superar, é você... a informação. Você tem que passar a informação. A gente tem tecnologia hoje para isso, costumo citar lá, um RFID num comboio, na famosa melosa, que se aproxima de uma colheitadeira, de um trator, na hora que ele está perto do tanque, ele lê que aquela máquina, já sabe onde ele está pelo GPS, e o comboio abastece, ele já lançou aquela quantidade de combustível na máquina, já sabendo que o empreendimento está lá, onde é extremamente organizado. Certo? É possível? É possível. Não é de hoje, de algum tempo. Usar a tecnologia, aplicar e treinar a sua fazenda, etc., é um processo simples? Não é. Então, onde a maioria que não tem, e a gente sabe que a maioria não tem, alguém tem que passar a informação. Então, eu não posso falar assim que, olha, na fazenda você não precisa de uma administrativa, não precisa de um escritório na fazenda. Até porque, a gente costuma colocar que a experição, a balança, ela tem ali um, é meio dividida. Parte é administrativo, e parte talvez esteja bem alinhada com a produção, ou até com o comercial. Então, o que está dentro do administrativo? Mas assim, por quê? Gira muita coisa ali, é muito difícil você automatizar alguns processos. Então, em determinada situação, alguém tem que estartar a informação. eu não consigo ter terceirizado, mas se ninguém falou que o plantio soltou hoje, eu não tenho como saber, a não ser logicamente, olha, já tem aqui as tecnologias, que seja lá, JDLink, ou que sejam as outras, as outras tecnologias disponíveis hoje, que já vai mostrar lá para mim, e tal, só que aí você começa, assim, transcender um pouco, transcender a parte gestão administrativa, e nós já estamos entrando na área de vocês também junto. Porque aí gestão, elas são interligadas, mas vocês têm mais o domínio, o poder da coisa sobre o campo do que quem está no escritório. Obrigação, obrigação, acho que assim, sempre ambos saberem o próximo passo e o passo anterior. Então entendo assim, o que eu não consigo superar é a falta de informação, e isso nenhuma plataforma vai superar. Você pode ter o melhor ERP do mundo, a pior plataforma do mundo, alguém vai ter que informar. Alguns processos são automatizados hoje, alguns processos, por exemplo, você já tem hoje leitura da nota fiscal, que são eletrônicas praticamente todas, acho que aqui com exceção algumas coisas de serviço, etc., mas que você já vem com os dados via certificado digital, você evita o trabalho operacional manual e erros. Erros de digitação de um valor, um vencimento, um dado, etc. Então isso, esses processos vêm melhorando. Essa parte digital, ela auxilia bastante esse serviço. Isso eu acho assim que nós estamos num caminho que só melhora, só melhora. Mas algumas situações, elas ainda são difíceis de tirar, Matheus. Então, o escritório na fazenda, tem que ter uma pessoa lá que vai cuidar do meu almoxarifado. Você tem um baita movimento de máquinas. Ele vai ter que fazer um controle físico lá. Eu não consigo ainda transpor isso. E é essa pessoa que vai municiar o prestador de serviço. Ou vai alimentar ferramenta ou vai passar informação. No nosso caso, via de regra, tem alguns que alimentam, outros passam informação. Então, algumas situações, elas ainda são intransponíveis porque depende da intervenção humana. Acho que no futuro, algumas, várias vão ficar pelo caminho e no futuro próximo. Perfeito. Mas eu acho que o maior papel acho que de hoje do podcast é falar que existe isso. Existe. Porque eu acredito que 99.9 não sabe nem que existe essa possibilidade de terceirizar alguns aspectos, alguns setores e facilitar isso. Às vezes, você não precisa ter 30 pessoas no seu escritório, você pode ter 3. Exato. Então, algumas situações de responsabilidade estratégica como comercialização, algumas situações, compras específicas, isso tem que ficar com o produtor. Ali é muito core business dele, é muito estratégico. e nem é da... O sentimento também que vem do campo, o momento... Relacionamento, network, histórico, comercial, você não pode entrar nisso para destruir. Ele é a pessoa mais capacitada para fazer isso. Exato. A gente não entra nesse aspecto justamente por isso, porque eu acho que não teria eficiência que a gente vai ter nos outros processos que alguns falam não quero nem ver isso na minha frente. É igual aquele negócio, o que você manja, você faz, o resto você delega. Exato, é o que o professor falou. Exatamente. O dono da boiada, ele tem que ter a palavra final. Sempre. Porque o risco é dele, o dinheiro é dele, a fazenda é dele. Sempre. Então, nós até como consultores, quando a gente vai e recomenda alguma coisa para o cara fazer no campo, é uma recomendação. Você não está obrigando ele a fazer. Então, ele tem que ter a capacidade, ele vai tomar a decisão dele com os instintos deles às vezes de, cara, isso não vai dar certo ou isso vai dar certo. Exatamente. Eu acho que é muito o que o Paulo faz também, né, Matheus? Por exemplo, o Paulo pega uma fazenda para gerir, ela traz alguns problemas, senão não teria nem buscado a empresa. E aí, dentro daquilo ali, você vai ter que escutar o produtor ou os pontos-chave de cada setor, né, entender tudo aquilo para você poder falar, isso aqui nós precisamos mudar, isso aqui não tem condição nenhuma de executar o que você está querendo, isso aqui nós temos que dar um passo para trás, isso aqui nós temos que, podemos passar para frente até dar um passo para frente. Então, eu acho que tudo envolve a informação mesmo, Matheus, eu acho que o Paulo foi bem assertivo. A informação que seja numa plataforma ou que seja através de reuniões assertivas é o sucesso do negócio. Exato. E assim, é o que eu falo, e até o Matheus tinha comentado, como é que funciona isso na prática, né? A gente vai falar, não sei se de repente tem um ponto, mas assim, a gente costuma, primeiramente, fazer um diagnóstico, um raio-x, como é que está na fazenda dele. Eu não consigo ser assertivo na parte estratégica do produtor se eu não tiver a chamada, assim, a caixa de ferramentas aberta, logicamente, eu vou citar, mas nem precisa, questões de resguardo de informações, LGPD, etc., mas justamente para a gente ajudar. Então, como eu falo, às vezes você tem alguma pessoa, e até que nem é cliente, a gente conversa que tem vários sonhos, a gente mencionou agora há pouco um caso, conversando aqui nos bastidores, que pretende fazer muita coisa na fazenda. e eu acho, e eu acho assim, cegamente, que ela vai fazer, essa pessoa vai chegar lá, só que ela tem um caminho a percorrer. E, na verdade, às vezes a nossa missão é pegar ali na mão dela e falar assim, ó, peraí, dá um passo mais devagar, não precisa correr, vai devagar, vai devagar, porque... É bacana, mas ele é um processo. É um processo, não, eu acredito em tudo que você falou, né, então, vamos citar exemplos aleatórios aqui. Olha, o produtor, ele quer ter um ciro, ok, não vou entrar no aspecto econômico, o payback aqui, etc., mas vamos falar assim, ele quer por uma situação A, B ou C, para futuro, enfim, ele precisa, ele quer ter um projeto de energia solar, ok, sustentável, do momento, vários instalados, perfeito, quer trocar os maquinários, quer trocar os maquinários, etc., às vezes você faz um diagnóstico do negócio dele, perfeito, esse aqui está apto a fazer tudo, tem linha, tem crédito, tem caixa, etc., top, vamos lá, segue em frente, eventualmente não, e aí você fala, poxa, tudo bem, você tem a vontade, mas como está hoje, você consegue fazer, como é que está isso, porque, às vezes, ele precisa ouvir uma verdade, assim, justamente, porque a gente fala, a gente, normalmente eu falo, não é contratado para falar o que ele quer ouvir, a gente vai falar em cima de números e dados, aquilo que a gente enxerga, a gente vai fazer projeções, tem cenário bom, tem cenário ruim, você tem que ser conservador quando você faz projeção, que no mercado, de modo geral, é difícil, é difícil, porque você não pode levar o mesmo otimismo do campo e do trabalho que você está fazendo para número futuro, né, então assim, infelizmente, a gente não tem mais o preço da soja no nível que estava, e aquele que fez o investimento um ano atrás, pensando que aquele preço ia perdurar por cinco anos, então assim, não pode, não é que, é inviável, você mesmo se inviabiliza, é quase que uma auto sabotagem, mas eu não estou dizendo que é para ele tirar do foco que ele tem que produzir sem saco, sei lá, não importa, ele tem que ser conservador, porque no momento da adversidade, ele já está preparado, ele já contou que de repente ele não ia colher tanto, ele já contou que o preço da soja, pegou, e assim, principalmente assim, não pelo feeling, deixa eu olhar dados, mundo, oferta e demanda, economia local, economia mundial, tem guerra acontecendo, tudo influencia, então assim, colete o máximo, tem grandes empresas que tem uma base de informações até isenta, que eu falo que a empresa é importante, porque às vezes você tem informações dos players do mercado, às vezes não tem uma checagem, vamos checar novamente essa informação ou com mais de uma fonte, aí putz, assumir aquilo como verdade infelizmente não se concretizou, então a gente procura orientar muito nesse aspecto, porque tem alguns serviços que eles se pagam muito facilmente, muito facilmente, e a gente não quer ver só aquela situação assim, da dor lá na frente, puxa vida, se eu tivesse feito, então quando acontece isso, a gente, como vivencia o dia a dia com o produtor, você sente junto. E Matheus, eu acho que assim, o que o Paulo comentou, eu acho que trazendo para a nossa realidade, cara, é igual correr sem sacos, você quer, você pode chegar lá, mas talvez não no primeiro momento. Onde você está? É, onde você está? Porque aquela velha pergunta que nós falamos, quanto você quer correr? Não, se você quer correr 80, e hoje você está em 50, você tem um caminho a percorrer. Agora, se você está em 80 e quer correr 100, você já tem outro caminho para percorrer. Então, na verdade, você buscar altas produtividades ou buscar organizar a fazenda, cara, eu acho que é tudo bem-vindo. Agora, qual que vai ser o caminho? Quais são os passos essenciais, né? Cara, esse aqui dá para fazer, esse aqui é prioridade, esse aqui já não é, esse aqui a gente faz depois, e por aí, eu acho que é a chave do sucesso. E voltando na estruturação da terceirização, como você falou, Matheus, a gente faz um diagnóstico, pondera a parte estratégica, onde ele quer chegar, o plano de investimento, aí a gente entra trabalhando com orçamento e planejamento, que assim, muito é feito em cima de um, realmente de uma, uma parte é bem informal, informal, ou em cima das grandes contas, vamos dizer, as grandes contas do seu balanço. Então, você tem semente defensiva, fertilizante, folha pessoal, e diesel. Putz, ali de repente, você chegou a 70, 80% dos seus custos, a depender do caso. Mas os outros 20, 30%, está dividido assim, em umas 30 categorias ou mais. E aí você fala assim, poxa vida, mas se aquilo ali eu não controlar, pode significar o seu resultado do final do ano. Então, a gente também, vai acompanhando, e chamando atenção para pontos, que às vezes, passam batida, e às vezes o cara nem se deu conta, ainda que aquilo... Ele acha que aquilo não é essencial. Mas está lá nos pilares primordiais. Você quer ver bacana, é quando você pega um ano fechado, quer seja fiscal ou safra, e você apresenta ali a linha, principalmente as do débito. Não vou falar de crédito, crédito é bacana, mas de crédito, podia ter sido mais, mas foi bom, o ano foi bom, no caso assim, colheio bem e tal. Quando você vem para o débito, e aí tem uma determinada conta lá, que está classificada daquela forma, que às vezes ele olha e fala, mas eu gastei isso aqui. O que é comum? Abre o analítico para mim, por favor. E aí você abre o analítico, porque você tem controle, você tem gestão, você tem uma plataforma, a informação foi bem inserida. Aí você olha e fala assim, puxa vida, mas é isso mesmo? Aí tem lá nome, vencimento, valor, o histórico, quem que mandou. Aí ele, eu mandei pagar isso? Não, normalmente assim, é verdade, é verdade, é verdade. Ok, a gente não está criticando a postura, o que ficou de positivo disso? Poxa, agora ele viu o tamanho da conta, e você pode ter certeza que ano que vem, ele vai tentar agir diferente, ele vai tentar diminuir, vai ser mais criterioso, ou ele já fala assim, no orçamento ano que vem, pode tirar, porque isso aqui eu não vou fazer. Olha, isso aqui realmente foi uma exceção, eu sabia que ia ter uma pancada aqui, porque, poxa vida, por exemplo, afundiu o motor, o trator deu pau aqui, o que vai fazer? É uma exceção, tem que arrumar. E aí teve realmente um custo de manutenção mais alto, quer ser de serviço e peças, e aí chama atenção. Então, na verdade assim, eu acho que o ganho maior de tudo isso, é você ter a classificação das suas despesas e custos de forma correta, sentar para analisá-las de forma assim, com frequência, com a frequência que a gente determine, vamos sentar, não deu semana, semana que vem dá, não sei o que, tem que dar. Discutir, dar a liberdade, a oportunidade de você também, às vezes, ser um mediador, quando a família é constituída por várias pessoas, de um investimento, às vezes é natural, um queira, o outro não. Um acha que é primordial, o outro não. É trabalho muito conciliano. Isso, eu estou falando de um em um, às vezes são um mais quatro, mais três, mais dois, ou às vezes pode ser só o produtor, e ele está precisando de alguém para falar para ele, com isenção, porque a gente é isento. Você falou uma frase para mim esses dias, que foi assim, é tirar o sonho da cabeça, mas sem loucura, né? É isso aí, você extrair aquilo da cabeça dele, que é um dos desafios da comunicação na fazenda, normalmente é isso, nas fazendas. E eu costumo falar, não tem problema pensar 24 horas naquilo que você quer fazer, ou no teu sonho, onde você quer chegar, você quer expandir, você quer ampliar, você tem uma área do vizinho que eu estou vendo, eu tenho uma área, eu quero mudar de estado, eu quero mudar de cultura, de cultivo, não tem problema, não tem problema nenhum. O que você precisa fazer? Tirar isso da cabeça e colocar no papel. Então assim, de forma estruturada. Então, pô, eu estou querendo mudar de cultura. Eu já tive situações de cliente querendo realmente entrar num cultivo que ele não conhece. Perfeito, vamos lá. Eu quero um estudo para falar de números. Eu nem entrei na parte agronômica. Vamos falar sobre custos que a gente tem de histórico, experiência, de acesso a dados, vamos dar uma olhada. E aí a gente começou a ponderar também os investimentos que ele precisaria em termos de maquinário, estrutura de fazenda, pessoal, etc., para poder atender aquela cultura nova. Acabou ali a reunião. Passou a vontade na hora. Na hora passou a vontade. Porque assim, são dados. E aí, e outra, a gente não é dono da verdade, não é pai da matéria, não é isso. Mas assim, tá, precisa disso. Puxa vida, mas como eu vou fazer? Às vezes tem alguma situação, fala assim, não, mas eu tenho uma máquina aqui que eu vou, eu consigo aqui, adaptar ela a um exemplo esdrúxulo, uma máquina de plataforma de soja e milho. Se fosse o caso. Mas não era o caso. Então, tudo bem. Tem coisa que ele vai te pontuar, falar, não, eu consigo ser econômico, eu não preciso ter um outro investimento, isso aqui eu me viro. Mas tem coisa que não tem jeito. E naquele momento, como a gente faz esse trabalho de acompanhamento do fluxo de caixa, do dia a dia, da cabeça dele em termos de investimento, do plano de investimento dele, o que ele quer para o futuro, para a gente é mais fácil de ponderar. É diferente de um trabalho da contabilidade, não estou falando dos escritórios de contabilidade em si, estou falando da prática contábil antiga, que ela só registra, apesar de que isso que eu estou falando, isso aqui é velho em termos de mercado e de tempo, às vezes está falando, a gente fala desse conceito de uma contabilidade gerencial, de ser a fomentadora de dados, tem muitos anos, tem mais de 10 anos, 15 anos. Mas se a gente está aqui trazendo ela de novo, é porque na prática ainda existe deficiência. E ainda precisa dela. E dentro do agro parece que é um pouco mais atrasada as coisas para ir para a prática o negócio, é um pouco mais resistente. Rapaz, a gente observa, tem algumas nuances, vamos falar, regiões de fronteira, cidades de informação, profissionais chegando, experiência que o pessoal vai ganhar, que o tempo a gente consegue acelerar um monte de coisa, o tempo não tem jeito. Então a experiência é só bagagem e, como diz, e barro na botina. Não tem jeito. Até mesmo para o escritório. Até mesmo para o escritório. Como a gente trabalha com soluções financeiras, eu pego sempre esse gancho de exemplo, há muito tempo a gente vem, e os bancos, graças a Deus, aqui, instituições financeiras, chegaram há muito tempo, outros chegando agora, e vendo o agro, isso é importante, porque você tem que ter financiamento, a gente tem em determinados momentos, anos, e aqui eu não estou falando de aspecto político nenhum, mas assim, a economia, o momento do país, não tem acesso ao tanto de crédito que precisaria, ou demora em processos internos, etc. Então é importante que você tenha novos players, é importante que o produtor esteja preparado para isso. E esse trabalho também, quando a gente faz o diagnóstico, e começa a preparar o material desse produtor, começa a organizar ele, ele fica muito mais preparado para o que vem à frente. Ele tem condição de pleitear alguns créditos, algumas situações que ele achava que não teria condição. E isso a gente tem exemplos na prática. Mas o que precisa? Trabalho, planejamento, tempo, não é chegar hoje e falar assim, putz, eu vou fazer agora. Talvez, se tiver algum nível de organização, talvez você consiga acelerar o processo. Mas é muito importante que ele esteja preparado nesse aspecto. Então, esse trabalho que organiza ele, coloca ele num patamar acima, um primeiro. Estou falando que é o melhor, que tem vários. Conforme a gente vai evoluindo na gestão, você tem condições de aumentar seu nível de controle, de aumentar sua performance. Houve várias mãos. Ô Paulo, então entrando nesse tema agora, vamos falar assim, eu estou se colocando ali na pele do produtor. Tá, percebi que eu estou meio bagunçado. Por onde eu começo? Mesmo sem ser a terceirização, mas quero começar a me organizar, sou um produtor pequeno, vou tentar me virar sozinho aqui. Mas qual é o direcionamento que eu tenho que ter? Quais ferramentas eu tenho que ter? Eu lembro que você comentou alguma coisa bastante importante sobre informação em tempo real para tomada de decisão. Então, se pudesse entrar um pouco nesse aspecto, eu acho que vai ser bem importante. Isso é uma dor latente, uma dor que a gente observa muito. E o interessante é que assim, não tem um produtor que você vai perguntar, se você precisar tomar uma decisão estratégica de compra, de aquisição, qualquer coisa, você quer a tua informação na mão aqui? Agora ou não quer? Todos vão falar, quero? Quero para ontem. Na verdade, ela já devia estar aqui, certo? Mas normalmente ele vai sentir essa dor mais ali, sabe, pulsando mesmo, incomodando quando ele realmente tem um negócio em vista ou ele precisa... O negócio entenda. Estou falando só de aquisição de ativos, de imóveis. Não. Pode ser uma máquina, pode ser uma recolocação de pessoal, pode ser alguma coisa que ele vai precisar de um dispende maior. Precisa de um gasto, investimento, um custo, mas eu não sei se eu posso, eu não tenho uma projeção. e eventualmente a gente observa que, poxa vida, aquela projeção poderia ter contemplado algumas outras coisas porque esse cara vai se apertar no que vem. E aí você evita isso. Eu já falei algumas vezes, é uma frase muito simples, é uma bobeira. Não dê analgésico para quem precisa de antibiótico. Não adianta. Então assim, mas como é que você vai fazer para identificar? Poxa vida, a gente tem que fazer um trabalho justamente para identificar isso. Então, respondendo a tua pergunta, ele tem que começar a identificar quais são as piores dores que ele tem. Os gargalos. Os gargalos. Onde está escorrendo o dinheiro. Deixa eu sentar aqui um pouco, vou sentar aqui na minha varanda, aqui na fazenda, no escritório, qualquer lugar, eu vou relacionar o que está me incomodando, o que eu sei que no meu negócio está errado, porque na maioria das vezes ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ou se ele não sabe o tanto que aquilo está prejudicando, mas ele sabe como deveria estar, e ele sabe que não está. Então, no campo, no escritório, em termos de família, não importa. Não importa. Ele sabe. Então, se você não relaciona isso, e não começa a atacar ponto por ponto, se é um caso que você tem muitas dores para tratar, às vezes o cara não sabe nem por onde começa. Mas o importante é começar. O importante é colocar ali uma escala de prioridade, identificar aquilo que você não está dormindo, porque às vezes você chega e o cara fala assim, rapaz, eu não estou dormindo por conta disso. Pelo amor de Deus. Saúde, né? Peraí. E não são poucos, não. Não. Então, peraí, peraí. Vamos lá. O que acontece? Poxa, se realmente é uma situação que não tem como resolver agora, eu não estou dormindo, mas em dois dias ela vai acontecer e eu vou dormir, ano que vem, um mês antes de você parar de dormir, pelo amor de Deus, vamos resolver esse negócio. Então, vamos montar aqui um cronograma, vamos colocar aqui como eu preciso de um follow-up de determinada situação. porque assim, quando a gente linka a gestão com o campo, capacidade operacional, planejamento operacional, que hoje está todo mundo aí pronto, etc. Mas assim, foi sentado em algum momento para ver se essa autonomia, eu acho que a gente, vocês engenheiros agrônomos já fazem isso, auxiliam demais nesse aspecto, mas às vezes falta um pouco daquele processo de engenharia de produção mesmo, né? Fala assim, poxa vida, aquele negócio às vezes não tem aquela ideia que se aumentar uma linha na plantadeira de 10 linhas, foi 10%, certo? Nós estamos falando assim, números brutos aqui, né? Não, não é simplesmente uma linha. Não, para aí, se aumentou 10%, cara, mais de 10, 11, como é que é esse negócio? Entendeu? Então, é sempre isso, eu vejo que essas situações, ele realmente tem que ponderar, tem que elencar, tem que ver e trabalhar preventivamente. A gente auxilia muito nessa questão desse processo de cronograma, de realmente, ou de acompanhamento, mesmo que não seja através de um cronograma, mas das atividades que têm que ser desempenhadas. Aí, talvez, no momento, vai falar assim, cara, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não quero fazer isso. Tudo bem, nós estamos falando de um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico você apresenta e a realidade está estampada. Mas, normalmente, graças a Deus, a gente tem sucesso em termos de identificar os problemas e o produtor sabe. O que, às vezes, é difícil, Matheus e João, é identificar quem que vai ajudar, quem que vai fazer, quem que tem competência, isso. Então, é um mercado que tem bastante gente que precisa de ajuda e a gente se propõe a isso. Show de bola. Show de bola. Uma aula aqui, Matheus. Eu estou prestando atenção. Aqui, Matheus, até olhando o nosso roteiro aqui de conversas e tal, esse aqui é um negócio que me interessa bastante. Gostaria que o Paulo comentasse um pouco. é essa parte de sucessão familiar. Certo. Profissionalização do negócio. Porque, assim, a gente vê de tudo, né? De tudo um pouco. Então, a gente vê grandes players ou médios players ou pequenos, o que quer que seja, que vem vindo muito bem e quando passa o bastão, o negócio desanda. Ou vem de uma gestão média, vem tentando evoluir e quando passa o bastão, o negócio decola. Decola. Então, assim, é como que vocês, assim, através da consultoria de vocês e tal, vocês enxergam isso e onde vocês podem auxiliar ou quais são os principais gargalos dessa sucessão, alguma coisa nesse sentido. Porque de alguns anos pra cá tem sido mais frequente essa mudança. E eu acho que ela vai continuar. Porque a primeira geração está envelhecendo. O que é certo é que em 20 anos, isso já é dito há algum tempo, em 15, 20 anos, ninguém aqui que está tomando decisão hoje vai estar tomando. Exatamente. Praticamente ninguém, eu acho. Então, assim, quais são os caminhos? Antes de você começar a resposta, eu ouvi você falando algumas vezes a palavra governança. na minha cabeça não é muito claro o que é isso, a hierarquia, o que poderia... Se ela entra nesse... A gente normalmente cita um pouco mais de governança quando a gente vai falar de sucessão porque está ligado. Precisa realmente... Uma, uma... Assim, depende... Na verdade, os assuntos são muito ligados. Não vou falar que depende do outro. mas não tem como. Quando você vai falar de sucessão, que você vai tratar como uma divisão da autoridade em tomada de decisão. Quando você vai dividir problemas, vai dividir resultados com a sua família, independente da estrutura que ela tenha, você precisa ter... Estabelecer seu nível de governança. Então, você precisa buscar ter uma organização em termos de, assim, alçadas. Vou falar mais simples. É tipo cargos, não? Não é bem assim. Cargos, eu não vou dizer cargos. Vamos, assim, para o agro. Vamos adaptar assim. Por exemplo, você tem uma família, você tem um patriarca. Normalmente, as principais decisões são tomadas por ele. O peso da palavra dele é maior que o dos outros. Exato. Então, assim, como você falou, é natural e que venha a família, independente da composição, uma filha, um filho, etc. E, ou, às vezes, tem... A relação, às vezes, é um para um, um para N, N para N. Porque você tem, às vezes, você tem quatro segundas gerações, cinco, né? O primeiro, de repente, pode ser o vovô lá que já está aposentado. Certo? E aí você tem... Obrigado. Você tem esse aí, pô, já está ali, às vezes, meio aposentado, está tranquilo, tem ali a atividade dele mais como um hobby, um gosto, fez a parte dele. Pode ver, né? Aqui estou mostrando um exemplo. Tem N diferentes, né? Aí você tem a segunda geração, que é quem está hoje na crista da onda em termos de idade que está tocando o negócio. Certo? E aí, às vezes, você tem uma composição de família que você pode ter poucos netos, poucos filhos ou muitos. E aí você tem algumas disparidades, às vezes. Você tem um filho muito novo e o irmão mais velho já tem um filho que está casado e tem neto. Todo mundo é neto. Como inserir todo mundo no negócio? Então, assim, esse trabalho, eu vejo que ele tem um... Igual você perguntou sobre a nossa linha de atuação. Normalmente, isso se dá através do trabalho no dia a dia, no operacional, numa consultoria, em compre dentro com o filho ou com a filha ou com quem quer que seja que a gente, aos poucos, você vai auxiliando e mostrando. É um trabalho que ele tem que ser... Se for para ser realizado com a família toda, ele tem que ser estruturado. Muito bem estruturado. Acompanhamento psicológico. Todo mundo tem que falar o que quer da vida. Porque você pode ter o filho que não quer. Tem que estar muito bem resolvido. E muito bem resolvido. Todo mundo tem que falar individualmente aberto. Olha, eu quero fazer parte desse negócio. Eu não quero, eu não gosto, porque a pior coisa do que você realmente não ter a opção e, de repente, você forçar uma opção e o filho botar tudo a perder. E que não é porque ele é ruim ou não é... Às vezes, não é o negócio dele. Às vezes, é porque ele não quer. Às vezes, é porque ele não é. Ele não gosta. Não se tem... Pode ser o bisavô, pode ser só o pai, né? A gente escutava direto isso aí, né? Não, porque eu estou preparando o meu filho para assumir. Aí você vai ver, o cara estava estudando não sei aonde e o cara tinha, parece que um processo preparatório para estar ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, um mudou ali, o outro, igual você falou, às vezes, o cara tem quatro netos para assumir de quatro idades diferentes. E aí? E aí, como é que você faz isso? Então, assim, aí que é o negócio. Um trabalho estruturado, ele tem que ser feito. O que eu normalmente aconselho? Se é no dia a dia uma situação que a gente vai acompanhar e são filhos, netos, eu já gosto, eu gosto disso aqui. Por exemplo, você tem um que vai bem no comercial, gosta de vender, gosta de comprar. Tem outro que vai bem no financeiro, tem outro que já tem a cabeça do todo. Pô, de repente, esse aí vai cuidar do bastão. Você tem empresas grandes, você pega o majacto da vida, quantas gerações. Tem exemplos no mercado, mas isso é estabelecer a governança. Ou parte da governança que vai determinar isso é assim, o quanto você tem, por exemplo, o que precisa de qualificação para cada sucessor para que ele sente naquela cadeira. Porque ali não é porque é filho, etc. O que manda é o que a empresa precisa, é o que a fazenda precisa. Isso é bom, isso é bom o que o Paulo falou agora. Não é aquilo que você quer, o que a empresa necessita. A função de diretor, a função de gerente, a função de chefe, a função de coordenador, qualquer que seja a terminologia, ela tem uma descrição de atividades, ela tem um rol de responsabilidades, ela às vezes é aquela função de um gestor de X pessoas que são coordenadas para aquela pessoa e um dos melhores modelos, lógico, eu gosto muito do modelo de, como se diz, de você, de, assim, de você ser um modelo, na verdade, você ser o exemplo. Liderança, por exemplo. Tinha fugido da palavra liderança. Liderar pelo exemplo. Liderar por imposição. Liderar porque realmente você já tem aquilo. Cara, pode dar certo, mas assim, há a probabilidade de realmente apresentar algum tipo de problema porque às vezes aquela pessoa não foi preparada para aquilo e aí o que a gente precisa ter cuidado porque às vezes você fala assim, mas o filho, às vezes o filho não tem culpa, às vezes acontece, o filho, você vai ser isso e aí às vezes o cara não quer, mas às vezes ele não tem coragem de falar para o pai, às vezes sabe, não foi instruído da forma que deveria, não teve um acompanhamento estrutural, não teve chance de se expressar, ó pai, eu gosto do campo, então eu vou ficar na fazenda. Não, mas você tem que cuidar de tudo, às vezes a depender da situação, entendeu? O que eu vejo assim, você tem várias situações de sucessão e andamento, é ruim às vezes falar isso porque tem pessoas que talvez não vão entender ou até nem gostar, mas eu acho que basicamente todo mundo tem algum problema nesse aspecto para resolver, todo mundo, eu só não sei o nível do problema e qual é o problema, mas é importante que cuide, porque alinhada sucessão, que a gente aqui está falando muito de gestão e operacional, só para eu não perder a linha aqui, não perca só a pergunta aí, Matheus, a gente gosta de falar dessas coisas, mas assim, aliado a isso, a sucessão operacional, o que você tem? Poxa, você tem a parte tributária, você tem os bens da família, você tem um patrimônio grande, poxa vida, você tem que cuidar de tudo isso, e o que eu normalmente oriento a primeira geração que está ali, eu falo assim, quem que é a pessoa mais qualificada nesse momento para gerir esse processo? É você, então, é o que eu falo, não adie, porque a gente entende que às vezes tem questões familiares, no meio disso tudo, mas se você adiar, talvez você não tenha oportunidade de fazer da maneira que você gostaria que ficasse, em termos de passar o bastão, em termos de proteção do teu patrimônio, distribuição, de participação, não sei, quer seja o modelo, e aí você também tem algumas benesses, vamos falar assim, em termos tributários que você pode evitar, hoje ainda é possível, então nós não estamos falando só de sucessão em termos de trabalho, nós estamos falando de sucessão trabalho, não uso o termo blindagem patrimonial, que isso para mim não é bem assim, mas assim, zelo pelo teu patrimônio, você então, um exemplo, vamos usar pessoas que de repente sejam da nossa região, mas servem para o Brasil inteiro, quer dizer que você foi para lá, você deu sangue lá naquela terra, que se você conversar com todos, todo mundo sabe, e é mérito, a gente sabe disso, todo mundo tem história, e aí quer dizer que por não cuidar dessa parte de sucessão, porque eventualmente você não quer mexer, para não causar um transtorno de família, algum desconforto, que é normal causar, é ruim, mas é normal, aí você larga tudo, a Deus dará, eu falo assim, sem planejamento tributário, sem planejamento sucessório, sem nada, não pode, eu falo, e olha que a gente faz um trabalho, nesse contexto todo, mais em cima do dia a dia, porque às vezes, poxa, já acompanhei filho que tem 15 anos, poxa, bacana, o menino foi lá, eu comecei a trabalhar com 16, o menino está lá já, fazendo trabalho de rua para o pai, não é que ele sentou lá, você vai ser o dono disso aqui, não, fazendo trabalho de rua, aprendendo como é que é mexer com o banco, pagando uma conta, coisa simples, hoje é tudo digital, até isso atrapalhou um pouco, antes a publicada tinha que pegar um boleto e ir no banco, mas assim, é um processo que ele tem que conhecer da base, eu acho muito mais complexo quando você tem um líder que você, que ele não conhece, ele não conhece o business, assim, ninguém vai conhecer tudo, vamos lá, ninguém vai saber tudo, eu não sei tudo, você não sabe tudo, você não sabe tudo, e nem é obrigado, porque nenhum presidente de grande empresa sabe excepcionalmente de tudo, agora ele sabe para onde ela tem que ir, como ela tem que ir, quais são os resultados, quais são os indicadores de performance que ela tem que apresentar, ele tem prestação de contas para fazer, para um board da vida, etc, então assim, guardadas as proporções de tamanho, é a mesma coisa, então eu sempre falo, melhor modelo de passagem bastão de gestão, uma geração junto com a outra, poxa vida, mas dá atrito, não está como eu quero, poxa, e assim, importante, eu já falei isso em outros momentos, a pessoa, ela desempenha às vezes três papéis em uma pessoa só, então ela, ela é, trabalha ali como tesoureira, ou como, sei lá, contadora, que seja, não importa a função, aí ela tem uma função, isso é na prática, no operacional ali, no dia a dia, ela é, a pessoa é filha, é filha, e quando tem que tomar alguma decisão pela fazenda toda, reúne a família, é um conselho, a mesma pessoa, e ela às vezes, ela tem que tomar três posturas diferentes, no dia a dia, ela está ali em uma postura, de repente, mais do pró negócio, dia a dia, quando ela está, pai e filho, é um relacionamento afetivo, que não deveria se interligar em alguns momentos, e é natural que você trate assunto da fazenda, em casa, em casa da fazenda, não sei o que, é natural, e aí tem um momento que fala assim, poxa, eu vou investir, vou comprar uma área, vou vender, e aí o pai, a mãe, vai consultar os filhos, o avô, não sei o que, vão sentar e falar, pô, eu vou vender, o que vocês acham, o que vocês querem, não querem, aí é um conselho familiar, mesmo que não formal, mas ele está ali, constituído, então, eu costumo falar para aquele que quer adiar esse processo, mesmo que inicie pela parte operacional, que é onde a gente também pode auxiliar, poxa vida, vai inserindo, é muito melhor você que tem experiência, passar para a molecada, a gente costuma chamar assim, para os mais jovens, do que deixar ele depois galgar sozinho, e de repente, infelizmente, culminar, uma derrocada, ou judiar muito do negócio, então, é bem isso, e essa situação de estabelecer governança, passa muito por isso, você tem que estabelecer as políticas, você tem que também, hoje, muito ligado ao conceito ESD, vou puxar um pouco dessa pauta aqui, que a gente não, até não é em discussão, mas assim, se você tem processos sustentáveis, em termos de governança, praticando na sua empresa, com a sua família, é natural que, na parte do meio ambiente, isso se reflita, certo? E é natural que, na parte social, isso se reflita, se você, na prática, tiver a governança, operando, cuidando, zelando, da maneira que ela tem que fazer, com o compliance, ou quer seja, tratando de pessoas, tratando de processos, você vai ter um engajamento dos seus colaboradores, de uma forma natural, porque, esse conceito veio para ficar, então, de uma maneira mais abrangente, vamos falar assim, se você trabalha em uma empresa que ela tem a governança funcionando, que ela, em consequência, respeita o meio ambiente, e também você tem a parte social que ela já contribui, não só com os colaboradores, mas também com a comunidade, vamos falar assim, de modo geral, cara, é natural que isso aí, organicamente, a gestão decole, ela vai voar, ela vai voar. Então, isso é um pontinho de atenção, porque é um assunto também que veio para ficar. O mercado financeiro exige, os famosos stakeholders aí, vamos falar, parceiros, é a trade, é o fornecedor, é o banco, todo mundo exige, e não adianta remar contra, aproveita que é um mar de oportunidades. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho, sempre dá trabalho. Mas eu vejo isso, falando da sucessão, eu falo assim, gente, olhe bem para isso aí, porque eu acho que é muito assim, para a gente, a gente sente, dá dó, vamos falar um termo claro, assim, bem simples, de ver o esforço que a família fez, para de repente, infelizmente, ninguém gosta de falar de falecimento, de ausência, e acontece, aí quem fica, é que realmente vai ter um pepino na mão, que não sabe nem por onde começar. E só para nós não sair desse tema, antes de ir próximo dessa pauta, vontade. É duas perguntas em uma, como conselheiro, que você vai entrar mais nesse papel, ou como lidar com essa citação, geralmente, quando são três, quatro, cinco irmãos ali, e quem que vai assumir esse cargo, de assumir o bastão, e como fica ele perante aos outros, se os outros aceitam, se não aceitam, se é obrigatoriamente o mais velho, ou é o mais apto, e também a questão de, eu vejo muitas vezes, o pai, o avô, não querer passar esse bastão. Sim. Aí às vezes a culpa é do mais velho, que não tem consciência, que ele precisa passar isso, o mais cedo possível. Vamos falar assim, o sonho de todo mundo não é aposentar, então se o cara conseguisse passar o bastão, com 40 anos para frente, é o sonho dele. Ver o negócio rodar, do jeito que ele criou e tudo, é muito legal, mas o cara acha que só funciona na mão dele, e não vai passar isso para frente. Eu acho que internamente, penso eu, que a maioria tem aquele negócio ali, realmente fala assim, poxa vida, seria um sonho, eu estar aqui, já na idade de realmente ter parado, mesmo não querendo, mesmo ainda na atividade, fazendo alguma coisa aqui, que não comprometa o processo, por hobby, sei lá, porque eu não vou parar, vou trabalhar até 100 anos, não importa. Ok, puta, eu acho isso fantástico, exemplo para nós e para os mais jovens. Perfeito, nada errado, muito pelo contrário. Mas, o restante, ele é muito mais do que isso, do que só a vontade. Então assim, já me deparei com algumas situações, e aí eu falo assim, onde a gente também, está buscando um pouco mais de conteúdo, qualificação nisso, mas já fiz esse papel também, de participar do conselho. Nós temos aqui empresas na região, que já convidam hoje, pessoas de fora, para fazer parte do conselho. Aí você fala assim, tá, mas o conselho como é que funciona? Poxa, bacana se você tiver isso, já formatado em termos de, vou tomar uma decisão, e está aqui os números da minha empresa. Aí sim, nós estamos falando uma coisa até melhor. Mas, eventualmente, numa situação mais prática, mais simples, que você queira uma opinião, não deixa de ser um conselho, você reunir sua família, reunir uma pessoa, um ou outro convidado, um outro profissional, para que você tente avaliar aquilo. Agora, obviamente, já tive a oportunidade de participar sim, você citou sobre a questão de, ou você ter mais irmãos, ou um mais velho, ou mais novo, ou patriarca, etc. Quando a gente fala, realmente, desse desapego, que a governança, de uma forma implantada corretamente, sobre todos os aspectos, e que são muitos, ela tem, o que ela tem de peso nisso, é assim, voto vencido. É igual a eleição. Quem ganhou? Ah, foi 10 a 8. Beleza, que os 10 ganharam, os 8 vão ter que aceitar. Então, eu acho que isso, é um dos maiores, maiores assim, gargalos, maiores assim, aquele, o calo no sapato, de quem vai implantar, o processo de governança, que está no topo, é efetivamente, dividir isso. É definir quem vai assumir, o cargo da liderança, e como isso ficar, harmonioso entre todos. Exato, mas principalmente assim, se no conselho, tem 5, 3 votarem, e eu votar com alguém, 3 a 2, eu mando aqui, eu sou patriarca, mas eu vou ter que dar voto vencido, o que os 3 quiseram fazer, vai ter que fazer. Isso aí é difícil, hein? Aí tem que ter, tem que ter a sabedoria, né? Nós estamos falando de uma situação, ok, tem que ter a sabedoria, vou implantar, vou implantar, tem o conselho, é o que nós falamos, tem empresa que convida pessoas de fora, sei lá, tem 10 no conselho, não tem 1, 2, 3, pode ser só sua família, um conselho, pode, mas o que cai por terra, por exemplo, se você for vencido aqui, nós 3, aí o Matheus voltando, você é o dono aqui, ó, a gente ganhou, bicho, não vai gravar hoje, não, você vai falar assim, vai sim, e quem manda aqui sou eu, acabou. Foi por água baixa. Não, não é isso, isso não é governança, nós não estamos falando de estruturação, mas por isso que tem que ser um trabalho estruturado, por isso que tem que ser um trabalho lento, por isso que precisa se aculturar isso dentro da empresa, por isso que você precisa preparar os sucessores da maneira correta, por isso que veio um monte de etapas antes, não adianta você também chegar e falar, vou colocar top down esse negócio aqui, era aí que eu vou mandar ver isso aqui, eu vou resolver hoje, porque você mesmo, o patriarca mesmo também vai ter uma hora, e eu vou pô, cara, eu preciso, eu preciso, sei lá, eu também preciso também, aqui na parte de uma psicóloga, eu também preciso falar quais são os meus medos, quais são os meus anseios, o que eu penso do filho, do neto, não sei o que, ter um contexto para que ele aceite isso e faça, então assim, é um trabalho muito mais estruturado, muito mais estruturado. O Matheus, eu acho que cabe bem agora, a gente chamar o quadro, desaprender para aprender de novo, que vai muito de novo. Eu ia chamar também. Chama aí então, Matheus, vai lá. Esse papo é bom, mas é, poxa vida. Então tem mais um tema assim, a gente está com o tempo meio apertado aqui, que eu estou vendo, mas eu queria falar de mais um tema ainda, mas antes disso, chamar o Momento Desaprender. Porque vem bastante nessa questão de, vamos lá, sucessão, para aceitar isso, o cara vai ter que desaprender muitas coisas. Então no nosso quadro, que o cara tem que, para ele aprender um novo conceito, ele tem que desaprender algumas coisas antigas, eu queria saber se você tem alguma coisa que se aprendeu nos últimos tempos, pessoal, profissional. Ou passou por alguma situação, dentro de algum, de algum eventual consultoria, que teve que mostrar para ele, você precisa desaprender isso, para aprender de novo. Isso, nesse sentido assim, de mudar, aprender novos conceitos. Sim. É bom esse momento aí de você, para pegar a gente assim. É melhor a gente falar da gente, a gente desaprender, até do que o produtor, porque também pode ser interpretado que é uma deficiência, e a gente não está aqui para expor isso. Na verdade, nós estamos para dividir assuntos, que tomara sirvam de exemplo para muita gente, para que revejam e tenham sucesso. Esse é o principal objetivo. O que eu percebi um pouco na consultoria, como a gente vem, eu falei, não só do background, mas assim, também da prática, sempre buscando o melhor, vamos dizer assim, mais ou menos como vocês, na jornada de sem sacas, nós estamos sempre buscando o melhor. Então, quando você formata o teu modelo de negócio, você quer sempre se espelhar aqui em cima, e a gente busca conhecimento, direto. Você precisa. Não pode parar, a gente não sabe tudo, está aprendendo todo dia, se parar, aí você virou obsoleto. Então, em alguns momentos, na aplicação, na prática, a gente não pode buscar esse conhecimento à frente, e a gente tem que retomar um passo atrás, para igualar o nível de controle, ou a implementação de uma solução, em um determinado produtor, etc., para que você possa levar ele um passo à frente. Perfeito. Mais ou menos isso. Vamos colocar o burro na frente da carroça. Exato. Então, não adianta eu querer fazer aqui mil e uma situações, porque ainda falta uma estrutura, ainda falta uma cultura, ainda falta o planejamento, ainda às vezes falta recurso, falta um monte de coisa. Então, se eu vier aqui para oferecer só o que tem de melhor no mercado, olha só, a gente agora há pouco aqui falou do RFID, ou o que seja, qualquer outro QR Code, ou enfim, de uma máquina se aproximando, já faz a leitura, a máquina já lança em uma plataforma, num RP, etc. Cara, isso não é a realidade da maioria. Então, como a gente vai fazer? Pô, a gente volta aqui para a prancheta, aqui no posto de gasolina, no posto ali de abastecimento, ela... Abastece com o reto-numerozinho, passa a informação para o escritório. mete a bique ali, passa a foto para o escritório, e lança, está registrado. E funcionando. Funcionando, o controle existe. Então, você vai falar assim, pô, mas você está falando para fazer, parece que desaprendeu, por que você não está mandando fazer aqui, pega o teu comboio, faz aqui e tal. Porque não é assim. Você tem que realmente, em alguns momentos, dar um passo atrás para poder dar dois à frente. É a mesma coisa que o cara vem, muitas vezes, vem para a gente e fala assim, me fala o foliar que eu tenho que usar. Mas calma aí, tem a física, tem a química, tem a biologia do solo. Não adianta a gente vir lá na frente, implementar uma tecnologia, super ultra tecnologia, senão não tem a base ainda, a coleta das informações. Você falou, vamos para a jornada sem saco, chamou você lá, tá, mas como é que está aí a estrutura do solo? Rapaz, não dá para ficar pronto para o ano que vem. Na verdade, eu preciso de uns 3, 4 anos para essa terra começar a querer responder, para a gente poder mirar. E o cara querendo investir 4, sem saco de foliar. Isso, não, espera aí, vamos lá, primeiro nós precisamos fazer um manejo aqui, tem uma situação física, sei lá. O qual chega para nós direto assim, Paulo, cara, as minhas plantas acamam e eu preciso estruturar. O cara nem sabe o porquê que está acamando, mas ele sabe que precisa estruturar. Então, meu amigo, vamos dar um passo para trás. Às vezes é o excesso de fertilizante. Não sou agrônomo. Mas já tem os piores. já, já. Então, às vezes o cara nem sabe o porquê que está acamando, está querendo estruturar. Exato. Não precisava nada, mas vou botar um pouquinho mais de adubo aqui, que tem aqui, aí pronto, aí já viu. É, isso que eu falo. E assim, vamos pegar esse exemplo do Akamaki, que a gente está falando antes do assunto que o Matheus vem trazer, porque essa experiência que a gente vivencia, o escritório estando no campo, é importante. Às vezes, acho que a gente não só buscar, porque muita gente se resume ao escritório, que dá apoio a uma xarifada, o posto de abastecimento, talvez o almoxerifado defensivo, que é um dos pontos sensíveis de uma fazenda, mas não. É o campo, junto com vocês, para entender por que investe mais, por que investe menos, por que aplica agora, por que aplica depois. Então, assim, um exemplo, que eu acho que agronomicamente falando, talvez a gente até entre no embate, mas talvez vocês concordem. Vamos lá. Você tem determinada situação de aplicação, de uma pulverização na área, que ela vai cair bem no domingo. Ou bem no dia antes do Natal. Exato. Não, a gente sabe que assim, a planta, a lagarta, sei lá, ninguém espera, a coisa anda. Beleza. Mas, é um outro tipo de controle. E assim, no dia, o ideal é aplicar no domingo. No domingo, eu tenho um custo adicional dobrado, para o colaborador. Às vezes, você vai ter insatisfação dele. Eu não estou falando que está certo ou está errado. Quem faz, só por favor, me perdoe, eu não estou julgando. Estou citando um exemplo da importância do RH, do administrativo, está ligado no campo. E eu falo que é mais planejamento de qualquer outra coisa. Exato. Aí você pergunta assim, se você aplicar isso na segunda-feira ou no sábado, nesse produto, nessa aplicação, vai fazer diferença? O cara fala, não. Muito obrigado. Aplica no sábado, ou na segunda. Isso. Você entendeu? Então é importante essa interação do administrativo com o campo, porque eu já vivenciei isso na prática também. Você fala, poxa, mas se vai no domingo, me causa um problema. Às vezes, até o colaborador já não quer mais, sabe aquela coisa? Poxa, estou no domingão aqui, preciso fazer. Não estou falando que é uma realidade com todo mundo. Mas são detalhes que essa interação de comunicação é importante. Por isso que eu falo, reuniões, escritório, com fazenda, ou que alguém... Eu acho que assim, fazer a ponte, às vezes o patriarca faz essa ponte e tal, mas eu acho que é ideal que as equipes estejam sempre bem alinhadas. para que não tenha falha de comunicação. Perfeito. Então, para entrar no último tópico, que eu acho que é um espinhento também, vamos falar assim, um calo na vida de vários produtores, é a questão do crédito e dívida rural. Planejamento, orçamento, tanto de crédito que eu tenho, tanto de dívida que eu tenho, qual é a minha relação com os bancos, igual a gente já tinha comentado um pouco sobre essa sustentabilidade financeira. Que dicas você pode dar para o produtor nesse tema e para aquele que está, vamos falar assim, está na UTI. Igual você comentou comigo ontem. A gente falou porque isso... Qual o modelo de pensamento que ele tem? Tipo assim, calma, vamos estancar os furos aí. Eu, assim, primeiro para todo mundo que está no jogo, digo assim, no mercado, eu acho que a gente passou em uma, em grande parte, a situação assim, às vezes você tem medo de expor um problema porque você tem receio que o mercado financeiro ou que o mercado de crédito ou que os players realmente, poxa vida, eles podem realmente não gostar do número da minha situação e aí eu vou perder meu crédito. De toda a minha trajetória no agro, o que eu sempre vi foi o contrário. Então assim, se você tem... Quanto mais transparente? 100%. Então, por exemplo, eu tive uma frustração de safra. Ok, mas eu tenho 5 credores. Chame os 5. Converse. Abre a tua porteira. Parceiro é porteira dentro. Parceiro é porteira dentro. No momento bom e no ruim. Só no bom não é parceiro. Essa palavra parceira também remete a algumas coisas. Exatamente. Então assim, isso, se para o mercado de modo geral em termos comerciais, já é uma coisa assim que já dá um impacto, imagina no crédito. Porque aí se começa a questionar o tal do primeiro ser de crédito que é caráter. E aí, meu amigo, aí nós não vamos nem mais olhar número. Então assim, e eu não estou assim rotulando ninguém, pelo amor de Deus, entendam. Estou dizendo que assim, é a minha visão, experiência com relação à concessão e tomada de crédito. Então assim, não importa. Outra coisa, eventualmente foi um erro. Todo mundo colheu bem, você colheu mal. Cara, errei em um manejo, errei em uma situação. Abre. Abre. O crédito, eu uso muito esse termo assim, você tem que construir o seu crédito. Você não tem, você tem, aí eu tenho crédito, mas assim, não é uma coisa instantânea. Se você pega e fala assim, estou começando... Estou começando a atividade. Não tem experiência. Você tem uma série de desafios para transpor, mas daqui a dois, três anos que você montou o seu histórico, você fala, pô, esse cara está fazendo um trabalho sério, está fazendo um trabalho estruturado, tem assistência técnica, tem uma gestão, tem controle. Você pergunta para ele sobre os números, o cara sabe. Quanto que tem de dívida lá no banco das créditos? Exato. Você entendeu? Quanto que tem lá, quanto tem aqui, escuta aqui o meu endividamento, quanto eu estou pagando em taxa de juros? Pô, não, o cara tem na ponta da linha quanto que ele deve. Outra coisa, né Paulo? Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo começou do zero. Exato. Exato. Então assim, e hoje felizmente o mercado financeiro, esse mercado de crédito que a gente tem é muito melhor que antigamente. Entenda. Não estou falando de nível de taxa de juros porque é uma situação hoje que a gente tem uma taxa básica alta, a gente tem algumas ferramentas que todo ano tem alguma coisa que lança. hoje a gente tem FIAGRO, tem CRA, tem LCA. E aí, entenda, acabei de citar algumas situações que para o produtor se propor a tomar esse tipo de dinheiro, ele tem que estar pronto na gestão. Ele não vai ter um monte de número inconsistente e vai falar assim, não, eu vou me colocar à disposição aqui e eu vou pleitear isso, que não vai dar. Então, aí você fala, pô, não é bem assim. Cara, é assim que funciona. 90% dos casos, 99%. Então, primeiro, lição de casa, controle, dados na mão, resultado, consequência do trabalho. Mas eu já vi N situações que, assim, depois que você estava numa situação extremamente difícil, mas você falou, olha, esse ano cometi esses erros, ano que vem não cometerei os mesmos e também estou fazendo mais isso, 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 isso em caso de alguma situação que eu não esteja aqui controlando. Vou mitigar riscos, mostrar como você mitiga, mostrar como você faz dentro da fazenda. porque aí às vezes o pessoal pensa também que defender número é só número e não é só número, você tem que defender a operação, né? Então, você tem que mostrar aquilo que você está fazendo e também não é só falar. Falar, a gente pode montar aqui uma cartilha bonitinha, fala, manda aqui, isso aqui que eu estou fazendo, não. Você tem que demonstrar, então, por isso, isso para o produtor rural vivenciar, e a gente que sabe que tem muita fazenda e por isso que a gente faz questão e traz os players que às vezes vêm de fora, vamos lá fazer uma visita, vamos fazendo, para ele vivenciar aquilo, porque o mercado financeiro já teve muito mais longe do agro do que hoje, vai muito mais longe, não tinha tantas linhas como temos hoje, não tinham tantos players, Isso eu estou falando, sei lá, de 30 anos atrás, 2008, 2009, 2010 para frente, teve um boom do agro, todo mundo veio, agora há pouco tempo a gente passou de novo com essas situações da criação dessas operações estruturadas, que assim, querendo ou não, aí você fala, poxa vida, mas se eu tenho um RO que hoje está 12% e eventualmente uma operação dessa hoje está um pouquinho mais cara, por que eu vou atrás dela? Ok, até quando a gente tem esse dinheiro subsidiado? A gente não achava que a taxa básica ia estar nesse nível e está, então agora ele tem um subsídio pequenininho, tem dinheiro para todo mundo no orçamento, a União, a gente envolve um pouco o cenário econômico do Brasil, um pouco política, e aí quem está no dia a dia sabe que as operações, poxa vida, estão atrasando, os processos às vezes estão mais lentos, e não é a questão de desempenho dos colaboradores dos bancos, etc, é um contexto, tem um jogo aqui de cadeiras aqui em cima ainda para direcionar recursos, então assim, como é que eu monto meu plano B para isso? Para montar meu plano B eu preciso estar apto às outras operações, às outras situações que estão chegando, porque eventualmente eu já ouvi isso de um grande produtor, grande mesmo, tem um respeito absurdo, assim, às vezes o caro é o dinheiro que você não tem, então não é que eu estou incentivando ninguém a ter um custo financeiro maior não, mas você, o agro já passou por momentos muito críticos, graças a Deus aqui, pelo menos na nossa região, nós estamos vivendo tempos áureos, há muito tempo, outra coisa, a gente está acostumado realmente com níveis de preço de soja também, que hoje, graças a Deus, deu uma reagida, etc., mas também que uma hora eles podem não ser realidade. Se você puder comentar um pouquinho sobre essa formação de preço, eu acho que é interessante também para quem só, vamos lá, só vende, vamos falar assim. Exato, é assim, um pouco bem básico e assim, é uma situação que a gente já atuou e a formação de preço, do preço da soja, ela depende de alguns fatores, a gente sabe, câmbio, Chicago, base, etc., então, eventualmente a gente, na tua política comercial, que às vezes ela nem existe, a gente não acompanha isso, a gente não sabe onde acompanhar, a gente não tem uma empresa, alguém, algum profissional que auxilie nisso e às vezes aí realmente tem uma situação de um indicativo de uma performance pior comercial, porque você realmente não se municiou de tudo. É porque o lucro ou você produz mais ou gasta menos ou vende melhor. Exato, só tem dois jeitos de você aumentar essa conta, ou custo e despesa para baixo ou receita para cima, que eu conheço é isso, pode ser até receita financeira, só o caso, mas enfim, receita para cima. Então, é importante que nesse contexto que a gente fala de estabelecer normas de governança, de política, que também comece a olhar isso, porque é comum, eu vou citar um exemplo aqui de números assim, que coisa que realmente a gente identificou e é interessante falar. Ano passado, nós tivemos, poxa vida, um preço de fertilizante, tudo explodiu, preço por hectare, nós estamos falando em, sei lá, 30%, 40% mais do que é hoje, em linhas gerais aqui, eu estou falando geralzão. E aí, eu cheguei a observar um caso que você tinha o custo do ano anterior, que você tinha a colheita, isso eu fui analisar depois da finalização do ano, que você tinha um preço menor e mais caro. Um preço menor não, na verdade, o mercado estava com um preço mais baixo, mas você tinha um custo por hectare maior. Quando você apura, exatamente, seu custo, sua despesa, aí você fez seu papel no campo, por exemplo, colhi 10 sacas a mais do que ano passado. E aí, você começou a comercializar a sua soja em um determinado momento, que você entendeu que agora é o momento. E aí, você vende um volume grande, alguma coisa, você acaba puxando a sua média para baixo. No ano seguinte, o custo estava extremamente mais alto, você colheu 10 sacas a mais, mas o que você fez? No comercial, você foi um pouco mais comedido, segurou e começou a vender melhor. O resultado na última linha foi assim, R$1.200, R$1.500, R$2.000 a mais por hectare nesses dois aspectos. O resto de variação, o custo de insumos tinha variado assim, sei lá, 50%, 60%, um negócio absurdo. Mas, porque ele produziu mais, continuou fazendo um bom trabalho e no aspecto comercial, adotou algumas práticas, mesmo que internamente, mesmo que por ele mesmo, enfim, ele teve um resultado por hectare maior. E você via, muita gente falando assim, poxa, o preço que está com os custos que estão, eu realmente estou lascado. Às vezes sim, às vezes não. Mas o que tem que fazer? Conta. Tem que ter controle, custo, despesa, etc. Vou encerrar agora com a última pergunta. Eu estou aqui para isso. Eu sei até que pergunta que é. Que é a do corredor ali. Então, que é colher sem sacos. Vamos falar assim, modo de falar, mas colher altas produtividades ou sem sacos por hectare é rentável? Vamos falar assim, se eu comparar com uma soja de 60 em relação a uma de 100. Porque essa é uma indagação direta em nós, porque é a maior briga que o pessoal fala assim, mas escolher sem sacos não dá lucro. Isso daí, para nós, é uma mentira. Eu queria ver do ponto financeiro isso da gestão. Bom, primeiro eu vou falar aqui, logicamente, um dos fatores, vou falar como a camisa do financeiro agora. Para você resolver qualquer situação de problema que você tenha, se você tem mais produção, é mais fácil de você resolver. Mesmo que de repente você, se você acredita, se você teve um resultado um pouco menor, mas você demonstra o potencial, você demonstra, lógico, você vai tentar melhorar essa conta. Do que colher 80 para 100. Isso você vai fazer sempre. Então, assim, vou dizer que eu sou fã da gente buscar sempre excelência e no campo, muita coisa da excelência está virada, eu assim, focado em produtividade. Logicamente, cada safra você vai fazer um trabalho para tentar reduzir seus custos, suas despesas, etc. Mas, eu já vivenciei, já confirmei uma conta de uma cultura em uma determinada oportunidade no passado, em produtores de mesmo porte, isso não é nada recente, é coisa antiga, que tinha um desempenho comercial menor em termos de preço médio de venda, mas tinha um investimento em termos de produtividade e colhia uma produção maior. E no final, comparando as duas linhas, por mais que aquele tivesse o custo maior e investiu mais, e no caso, oportunamente, não era cultura de grãos, tinha no final da linha um resultado 15% maior do que aquele que segurava. Isso eu já observei. Então, assim, lógico que você fala, poxa vida, quanto eu tenho que investir a mais? Eu acho que em termos de falar de produtividade, ninguém planta para colher 30 sacos, todo mundo quer mais, eu acho que tem que fazer. A conta do custo tem que fazer? Tem, eu falo assim, tem que ter uma atenção nela, desde que não exceda demais. Mas eu não, eu, enfim, como eu também aprendi com o agrônomo que a conta a gente faz de trás para frente, não daqui para lá, então, quanto você preparou o teu solo, os teus insumos, vocês são os pais da matéria disso, eu não sou, de repente eu estou falando besteira aqui, pode me corrigir. Mas você, se der tudo certo aqui, eu tenho potencial de colher 120 sacas. Se o clima, tudo for perfeito, a conta é para isso. Eu me preparei para isso. Eu me preparei para isso. Preparei meu solo, preparei uma variedade adequada, o clima deu certo, pá, ok. Então, hoje a gente tem produtores colhendo 400 arroba de algodão de média, produtores colhendo vários acima de 80 sacas de média, o cara para colher 80 sacas de média em uma área grande, ele vai ter colhido 90, 95, 100 sacos, é um talhão. Então, isso é uma realidade. Eu concordo que a gente deve fazer conta sempre, mas eu não sou fã da equação inversa. Não, eu vou colocar pouco, vou colher pouco. Se eu tiver prejuízo, é pouco. Você só pensa pouco, cara. Você só pensa muito pequeno, não dá, nós temos que ir para cima, temos que ir para frente. Então, vale sempre assim, análise comparativa, lado a lado, investimento, eu acho que isso é uma curva. Você faz uma safra e teve uma certa variável ali que não foi legal. Pode ter sido o clima, pode ter sido uma praga inesperada, pode ter sido, sei lá, qualquer situação no solo. Então, isso aqui atrapalhou. Você vai ver isso no outro ano. Então, é uma busca, eu costumo falar, é uma busca constante. Eu falo assim também, Paulo, o gasto com o pessoal, o gasto com a energia, o gasto com o plantio, o gasto com a semente em si, vamos falar assim. O custo fixo, ele dilui mais na produção. Ele dilui no número de sacos. Vamos falar assim. Então, se você for ver por saco quanto aquele custo faz parte da venda, vamos falar assim. Exato. Eu acho importante, até que você falou na questão da diluição, e quando a gente faz essa conta, como eu citei agora há pouco, um exemplo de rentabilidade, você vê ali, por exemplo, quanto custou a tua saca de soja quando você finalizou a produtividade, você sabe quanto custou cada saca, por quanto você vendeu, tem ali tua margem, etc. Não só é importante fazer essa conta em comparativo, mas também, como você falou, a gente observar que essa situação de você conseguir apurar por saca e também, pegando um pouquinho daquele gancho que a gente falou até pouco da parte comercial, passei muito rápido sobre o componente de venda e tal, mas assim, estabeleça o que você quer, o que você quer de margem. Quando a gente vai fazer um processo de crédito, você fala assim, o retorno do agro tem aí um percentual aceitável pelo mercado, o que o mercado espera, ou de acordo com os números que os bancos soltam, que se apurem em termos de custo no Brasil, cada região tem um custo, irrigado, o sequeiro tem um custo. Mas assim, eu vejo muitas vezes o pessoal sofrer porque, poxa, se for a 130, hoje eu vou vender. Ou a 25 dólares, enfim, falando preço mais ou menos aqui. Às vezes bate, eu não fiz, só que eu também não apurei qual que era a margem quando deu 130. Legal. Pô, aí você faz uma conta, quanto custou a saca de soja para o cara? Custou 90 reais para ele produzir uma saca. Custou 95, depende da safra, não estou falando de números atuais. Estou aqui citando exemplos, já vi números assim. Cara, se você pegar aí 30%, pô, dá 27 reais. Quer dizer que a 117 reais, se não tiver falha na conta aqui, você já teria uma margem de 30. Aí você pega 135, é 50%. Lógico que a gente vai querer mais. Mas o que tem que ter é o seguinte, faça ali teu mix, veja o máximo que você vende de acordo com o seu histórico de produtividade, seja conservador, cubra teus custos, num preço assim que você já garante uma margem, depois você pode fazer aquilo que você quiser. Isso é uma coisa tão velha que a gente fala, mas a gente cita de novo porque é importante só estar escrito, é importante que o produtor tenha isso na cabeça e vá sempre buscando o melhor. Show de bola então. Tudo que é bom dura pouco, Matheus. Nada, você é louco falando, fala aí demais, a gente fala demais. Pô, cara, foi sensacional. Provavelmente vai ter outras oportunidades para a gente conversar de outros assuntos mais profundos. Sensacional o bate-papo, viu, Matheus? Muito bom. Assim, é uma área que nós como agrônomos, engenheiros agrônomos, produtores e técnicos, gerente de fazenda, a gente não domina, mas a gente tem que ter um conhecimento pelo menos para tentar acompanhar a linha de raciocínio e realmente saber quais os gargalos para tentar ajudar a consultoria com as informações. É verdade. Eu já aprendi isso hoje. Mas da mesma forma, a gente também é o conhecimento agronômico, muito pouco. Então tudo que a gente vai para o campo é para buscar agregar, para melhorar esse canal de comunicação porque as áreas têm que estar integradas. Não é só um sistema que é integrado. Você tem que estar ali porque eventualmente uma decisão no campo vai mudar muita coisa no planejamento. ou se eu tomar o responsável, o proprietário, o produtor, eu vou cortar isso. Não falar para o responsável de campo complica. Então tudo aquilo, não, mas tem que ser assim. Não é que tem que ser, tudo tem que ser muito conversado, muito bem colocado. Às vezes parece, sabe, é uma besteira que a gente está falando, muito simples, mas na prática às vezes a gente vê que falta um pouco, mas não é nem por maldade, não é nem por correria, é por falta de processo, por falta de comunicação. E aí vão acontecendo as coisas no dia a dia que tira o produtor. Hoje ele amanheceu, vou fazer isso hoje. Quantas vezes já cheguei o produtor e falou assim, cara, eu levantei 5 da manhã, era para fazer isso aqui. Eu vou te falar, olha o que eu fiz. Nada a ver com aquilo que ele planejou. E aí no meio desse negócio, desse dia, tem uma situação que ele tinha que tomar uma decisão. E aí não tinha um lembrete, não tinha um cronograma, não tinha alguém cuidando disso, não tinha nada. Rapaz, ali você pode ter perdido dinheiro. Então é, a gestão e a organização é muito em cima disso também. Paulo, então, antes de nós encerrar, o pessoal que quiser te conhecer um pouco mais, te acompanhar, qual que é o seu Instagram? Joia, eu uso para o trabalho da Viesgestão Agro, arroba Viesgestão Agro. Lá tem o link me build também, que tem alguns materiais nossos. Então, Viesgestão Agro, no Instagram, no Facebook, enfim, no YouTube também. O e-mail, o contato, arroba Viesgestão Agro. o meu pessoal também, paulo, arroba Viesgestão Agro, ponto com ponto BR, perdão, ponto com ponto BR. E, por favor, fique à vontade de a gente bater um papo, marcar um café, conhecer mais o nosso trabalho. Aqui a gente deu uma brifada, assim, bem geral, mas os produtos é interessante que a gente possa apresentar um a um. Porque tem, eu costumo dizer assim, tem coisas que, quando você está envolvido com a gestão e está fazendo acompanhamento, você entrega, mas você até não consegue vender. E quem a gente faz trabalho sabe disso. Porque eventualmente, citando rapidamente, nós estamos acabando. Tem uma situação que eu intervi num grupo uma vez porque ia vender um volume de saca de soja por R$3,00 a menos a saca. E eu tinha acabado de ver um preço. Então assim, não sou eu que comercializo, mas eu não vou deixar meu cliente fazer aquilo. Estou usando um exemplo muito simples, muito bobo. Mas, pô, liguei, pô, o cara ia vender R$30,00 mil sacos e foi R$90,00 mil. Só de você avisar então assim, é um exemplo comum, mas a gente tem outras situações que às vezes você no trabalho, você vai agregando porque ele tem que ter a gente como parceiro e para você ser um parceiro que mereça ter sustentabilidade dentro do negócio do seu cliente, você tem que vivenciar com ele o negócio dele. Não dá para simplesmente ser um consultor e, não, você tem que vivenciar. A gente tem produtos que são mais à distância, que de qualquer forma a gente também dá atenção, tem alguns mais em foco, mais em loco também para atender de forma mais customizada. Show de bola. Paulo, brigadão pelo bate-papo, foi excelente, aprendemos demais. Eu também. Fique à vontade para aparecer quantas vezes quiser. Agradecer a parceria em vários clientes, que você e o Leandro são consultores, então trazendo aí o complemento de consultorias, trazendo agronômica, financeira, gestão, com o Mauro também, a gestão dos processos, então acredito que quando se soma muitas pessoas boas o negócio tende a dar muito certo. Reverbera de forma positiva. Eu que tenho que agradecer vocês pelo convite e sempre que precisarem a gente está aqui para tentar contribuir com alguma coisa. Show de bola. Show de bola. Vamos fechar lá então, Matheusão? Bora então. Então, depois de ter aprendido um monte de coisa de gestão, então agora vamos. Bora para a Lida! Bora para a Lida! Tchau!